Olá, o meu nome é Jorge, sou produtor musical e durante todo esse curso eu vou ensinar a você como operar essa poderosa ferramenta de trabalho de forma que você possa obter resultados positivos em suas produções musicais. Nesse primeiro tópico, vou abordar como fazer a configuração inicial do Sonar, fazê-lo reconhecer o seu hardware de áudio e midi e apresentar a tela inicial para darmos o pontapé inicial. Então, dando início a nossa videoaula do Sonar, vamos abri-lo. Inicialmente ele vai fazer esse escaneamento de plugins em segundo plano. Se você tiver acabado de instalar algum plugin, ele vai detectar e te informar aqui. Se você remover, ele também vai te informar. E se algum plugin estiver dando erro, essa informação vai constar aqui também nessa janela. Você pode instalar os plugins enquanto estiver usando o Sonar. Essa é uma novidade do Sonar X3. Você pode estar ali no meio da sua mixagem e você lembrar que tem que usar algum plugin. Você vai lá, instala o seu plugin, sem precisar fechar o Sonar que ele, em segundo plano, vai escanear esse plugin para você. Então, quando você iniciar o Sonar, por padrão, ele vai te apresentar esse prompt, essa janela chamada Quick Start, que, traduzindo para português, seria Início Rápido. Nessa janela temos essa primeira opção, chamada Open a Project, que significa abrir um projeto. Você clica aqui e navega pelo seu computador em algum projeto do Sonar. Então, eu fechei. A janela de Quick Start foi fechada. Para você abrir sua janela de Quick Start novamente, você vai no menu Help, Quick Start. Open a Recent Project é abrir os projetos mais recentes. Então, nessa drop-down, você tem acesso e, clicando aqui, você abre esse projeto. Vamos voltar a Quick Start. Então, temos aqui, Create a New Project, que é para você criar um novo projeto. projeto. Você clica aqui e vai aparecer um prompt para você iniciar um novo projeto. E aqui, Online Vídeos e More. Aqui você vai ver vídeos sobre o Sonar, direto do site da Kickwalk. E aqui embaixo, algumas dicas para você iniciar. Um pequeno tutorial. Na verdade, um tutorial completo. Um guia para você já iniciar o Sonar, em inglês. Então, quando você clicar em Create a New Project, vai aparecer esse prompt. Logo aqui abaixo, temos vários templates. O que são templates? São projetos já pré-configurados para você já iniciar sem perder muito tempo. Digamos que você queira usar com 24 trilhas de áudio. Então, você já clica aqui, ele já vai abrir um projeto com 24 trilhas, já com Master Fader, tudo pronto. Então, aqui você tem vários tipos de templates. Quando você clica no template, vai aparecer a localização onde você vai querer salvar esse seu projeto. E onde ficarão armazenados os arquivos de áudio deste seu projeto. Por agora, vou cancelar. Vamos fechar essa janela. Antes de começar um projeto, antes de começar a usar o Sonar, precisamos configurar nosso hardware de áudio e de MIDI. Vamos em Edit, Preference ou a tecla de atalho P do teclado do seu computador. Quando você iniciar o Sonar e as preferências, vai estar marcada essa opção Basic. Essa opção Basic vai fornecer para você os itens necessários para o funcionamento do Sonar. Se você não é um usuário avançado, essa opção é a mais indicada para você deixar. Advanced, ele já vai te mostrar mais coisas para você aprender a explorar e aprender os recursos mais avançados. Então, eu recomendo que você deixe Advanced. E minha dica é que você não mexa em coisas que você não sabe o que é ainda. Então, vamos aqui em Devices. Aqui vai estar listado o seu hardware de áudio. Nesse computador, eu estou usando um AudioBox da Presonus. Então, está aqui marcado em Drive Settings. Aqui eu vou escolher a minha placa de áudio. Se você tiver mais de uma placa de áudio, vai ser listado aqui. O Beat Depth, que é a resolução de bit que ela vai funcionar, que vai funcionar o Sonar, né? Interno. Então, por padrão aqui, 32 bits. Ou você pode deixar 64 bits, que é precisão dupla, né? Você vai ter uma amplitude sonora dentro do software. Não na gravação, mas dentro do software. Uma amplitude sonora muito alta. Ou seja, você vai obter maior qualidade no seu som, sem ter uma distorção de clipe de áudio. No tópico sobre masterização, eu vou explicar mais sobre isso lá na frente. Entre os últimos tópicos. Em Stereo Panel Lel, você configura o seu panorama. Deixa isso aqui por padrão. Sample Rate, isso que é importante. Esse aqui vai ser o Sample Rate que você vai trabalhar. 44.100 kHz. 48 kHz, 82 kHz. Para esse custo, vamos usar a opção de 44.100 Hz. Buffer Size, a largura de banda que vai ser usada no buffer do seu hardware de áudio. Geralmente, você vai configurar isso no painel da sua interface de áudio. Você clica aqui em Asi Panel. E eu posso mudar aqui. Geralmente, para mudar aqui, você vai precisar fechar o sonar. E aqui você tem o tipo de driver que você vai usar. Geralmente, a gente usa Asi, que é a comunicação mais rápida entre o hardware e o software. Então, para você gravar sem latência, você gravar ouvindo o seu instrumento, você vai deixar Asi. Aqui você pode deixar do jeito que está, por padrão. Vamos configurar o nosso hardware de MIDI. Aqui eu tenho duas interfaces MIDI. O MIDI da minha interface de áudio e o MIDI USB. Estou usando o MIDI USB. Aqui abaixo você tem as saídas MIDI. Eu não quero exportar nenhum MIDI do sonar para fora, mas se você quiser, você deixa marcado. Vou deixar aqui por agora. Se você usa alguma superfície de controle, você pode configurar aqui. Em Files, aqui você vai configurar aonde estão localizados os arquivos de funcionamento para o sonar. E aonde serão salvos os seus projetos e arquivos de áudio. Então aqui, por padrão, os projetos já vão salvar em meus documentos. Documentos. Os templates estão armazenados na pasta do sonar. Na pasta C2 pontos aqui, no caso que meu sistema operacional está no C2 pontos. E instalei o sonar no C2 pontos. Então vai aparecer aqui cakewalk, content, sonar. Então os templates, samplers, tudo vai estar no meu C2 pontos. Se você quiser algum desses arquivos, como drill maps e outra partição, é só mudar aqui. Audio data. Quando você não salvar um projeto, automaticamente o sonar vai gravar todo o áudio nessa pasta aqui. Cakewalk Projects Audio Data. Então por isso é sempre bom você já salvar o projeto antes de iniciar uma gravação. O sonar já te oferece isso logo no início. Então provavelmente você não vai passar por isso. Que é muito ruim. Se você um dia for querer limpar seu HD, você apagando essa pasta, você vai apagar todo o áudio de todos os seus projetos e você vai ter um prejuízo que vai ser muito difícil você recuperar. Então sempre ficar atento com isso. Sempre fazer seus backups. Aqui você vai configurar, na sua gravação, como o sonar vai gravar. Em que resolução de áudio o sonar vai gravar. Então por padrão eu já deixo em 24 bits. Que você pode gravar em uma resolução maior. Mas a maioria dos hardware de som em 24 bits é o suficiente. Não conheço nenhuma interface que grava acima disso. e render bit death é a resolução de renderização do sonar. Como ele vai salvar. Eu deixo geralmente em 32 bits e depois eu converto quando vou fazer a masterização. Mas por padrão eu deixo isso aqui, eu recomendo assim também. É muito bom usar dessa forma. Eu sinto que tem uma melhora nos arquivos exportados principalmente nos efeitos de ambiência e modulação. E os arquivos de áudio que você vai importar para dentro do sonar, você pode configurar também em que resolução eles vão entrar. Geralmente eu deixo original para não perder nada do arquivo. Em VST Settings é aqui que você vai configurar as pastas de VST onde estão instalados seus plugins VST no sonar. Acontece muito de você instalar um plugin e abrir o sonar e você não encontrar esse plugin dentro do sonar. O problema está aqui. Você tem que adicionar essa pasta onde você instalou esse plugin. Aqui em VST Settings. Por padrão no sonar, ele instala os plugins VST no arquivo de programas ou se o Windows estiver em inglês. Program Files, Cakewalk, VST Plugins. E aqui é a pasta também de VST3, que é a pasta padrão no Windows, Common Files, VST3. E aqui adicionei mais uma pasta de VST. Você pode adicionar clicando aqui e remover clicando aqui. Aqui você configura como que o sonar vai escanear esses plugins. Então, eu deixo o modo automático em segundo plano. Enquanto ele fica escaneando, eu posso ficar usando o sonar normalmente. Você pode pedir para ele escanear os plugins aqui ou zerar toda a configuração de plugins. VST3 Migration. Ocultar todos os VST versão 2 se você já tem os mesmos plugins em VST3. Então, é bom para você não ficar com aquela bagunça e você deixa isso aqui. Agora, se você quiser usar algum plugin seu que seja VST3 e você quer acessar a versão do VST2, você desmarca isso aqui. Mas eu acho desnecessário. Se eu tenho um plugin VST3, ele é mais atualizado, mais estável. Eu vou querer usar os novos recursos que o VST3 me oferece. E eu não vou querer que minha lista de plugins fique uma bagunça. Então, eu deixo oculto clicando em Hide Related VST2 Plugins. Substituir os plugins VST2 quando abrir os projetos. Sim, deixar isso aqui marcado. Então, você dá ok. Já aplicou todas as mudanças que foram feitas. E agora é só começar. Até o próximo tópico e obrigado!